Te espero para ver se você vem, não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Mas acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, mas isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar, quero amar Vou pedir pra você ficar, vou pedir pra você voltar Eu te amo, eu te quero bem Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, mas isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não tem esse dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero, mas isso é que eu espero Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, só quero amar